A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o presidente da metrópole da Grande Paris, Patrick Ollier, apresentaram nesta quarta-feira as novas bicicletas do sistema Vélib Metropole. Eles mesmos testaram a novidade diante da imprensa e deram uma volta pela ciclovia. As bicicletas compartilhadas, que vão ficar à disposição do público a partir do início de 2018, vêm em dois modelos, a azul elétrica e a verde a comum. O diretor-geral da empresa, que opera o sistema, deu mais detalhes. Temos um primeiro lançamento no mês de janeiro com a metade das estações e no fim de março, no final da implantação do sistema, haverá 1.400 estações na Grande Metrópole, com 20 a 25 mil bicicletas, variando de acordo com o número de assinantes. Mais leves e sólidas, as bicicletas possuem um dispositivo que permite conectar o smartphone para indicar o tempo de locação, a distância percorrida, entre outras informações. Além disso, um sistema chamado overflow possibilita devolver a bicicleta em uma estação, mesmo que ela esteja lotada. Segundo a prefeita, 7,5 milhões de pessoas vão poder circular tranquilamente pelas ruas da Grande Paris, com menos barulho e menos poluição.